Olá, Arnis, como estão? Recentemente, a Hybe e o BTS enfrentaram alegações de estarem associados a um culto conhecido como Dunwoord. Postagens online sugeriram que os artistas da Hybe estariam promovendo indiretamente esse culto através de sua música. O fundador da Dunwoord, It Li, também fundou a Global Cyber University, instituição da qual seis dos sete membros do BTS se formaram. Isso deu início a especulações sobre o envolvimento da Hybe com a Dunwoord. Mais recentemente, a Global Cyber University anunciou que tomará medidas legais fortes contra calúnias maliciosas espalhadas contra a universidade. Postagens online afirmavam que a universidade era afiliada a um grupo de meditação religiosa e que o BTS também tinha conexões com eles. A Global Cyber University foi criada após receber a aprovação do Ministério da Educação em 2010. Eles declararam que não operam instalações ou aulas religiosas e estão legalmente separados de quaisquer organizações religiosas. Em relação aos seis membros do BTS que frequentaram a escola, eles disseram Os membros frequentaram a universidade antes de estrearem oficialmente como BTS ou antes de se tornarem famosos. Um ano após a abertura da escola, Yungi foi o primeiro a se matricular em março de 2013 no Departamento de Rádio Fusão e Entretenimento da Universidade, a primeira online a adicionar este curso. Por recomendação do Yungi, Nanjong e Hope se inscreveram em 2014, Vi e Jimin em 2015 e Jungkook em 2017, todos por escolha pessoal. Nossa escola é uma universidade de quatro anos aprovada pelo Ministério da Educação. Como todas as nossas aulas são online, muitos oficiais e celebridades se inscrevem em nossas aulas. Por favor, pare de espalhar informações falsas sobre os alunos famosos que se matricularam na escola por opção de trabalhar duro em suas carreiras. A escola está coletando evidências para tomar medidas legais contra aqueles que divulgam postagens difamatórias e maliciosas. Não recuaremos contra aqueles que difamam a universidade, os seus estudantes e o corpo docente e funcionários que trabalham ardualmente pelos estudantes nos últimos 14 anos, disse a universidade. No entanto, muitos internautas sentiram que a Hybe é quem deveria tomar medidas legais. Muitos fãs pediram para que a Hybe se apressasse em tomar atitudes mais drásticas o mais rápido possível contra essas pessoas que estão dando tudo de si para difamar o BTS espalhando fake news. Yungi se tornou o primeiro e único artista solo coreano a ter vários álbuns, ultrapassando 800 milhões de streams no Spotify. Na segunda-feira, 29 de abril, seu último álbum, D-Day, lançado em 2023, ultrapassou 800 milhões de reprodução na plataforma do serviço de música e se tornou a mais recente adição ao feito. Notavelmente, seu álbum anterior, D-2, lançado em 2020, ultrapassou 900 milhões de streams no Spotify. Além disso, em agosto de 2023, Yungi ultrapassou 3 bilhões de streams em todos os seus créditos em diferentes perfis, incluindo Suga e Auguste D no Spotify. Essa conquista significativa fez dele o rapper sul-coreano mais transmitido na plataforma. Algumas das faixas mais transmitidas dele incluem Yungi estreou como membro do BTS em 2013. Em 2016, ele começou a lançar sua música solo sob o nome Auguste Dia, apresentando um estilo musical diferente de seu grupo. Ele é conhecido por suas habilidades sinceras de composição, já que suas experiências pessoais inspiram suas músicas. Ele lançou seu primeiro álbum de Day em 22 de maio de 2020, com a faixa principal da Star, seguida pelo álbum de Day, com a música título Reggae 1, em 21 de abril de 2023. Em abril do ano passado, Yungi fez sua turnê mundial solo, chamada Auguste de Tour de Day, logo após seu lançamento. Em setembro, foi anunciado que a turnê mundial solo do Yungi emergiu como a turnê solo de maior bilheteria na história do K-pop. Com 28 shows abrangendo países asiáticos e norte-americanos, Yungi ganhou aproximadamente 57,2 milhões de dólares. Além disso, ele também ficou em 37º lugar na parada de final de ano da Billboard Top Tours de 2003, como o único artista solo de K-pop a fazê-lo. De acordo com o site oficial da Trafalgar Realize, Auguste de Tour de Day The Movie, se tornou o filme concerto de maior bilheteria de 2024 nos Estados Unidos e globalmente por um solista de K-pop. Yungi ganhou 10,16 milhões de dólares por meio da exibição limitada do filme em diferentes países, de 10 a 13 de abril. O filme retrata as cenas capturadas durante a turnê solo que ocorreu entre 25 de abril e 6 de agosto do ano passado. Enquanto isso, foi informado que ele terminou recentemente seu treinamento obrigatório básico de três semanas e retornou para o seu serviço alternativo no setor de serviço público. Em 29 de abril, a Italks TV compartilhou um vídeo de uma entrevista exclusiva com o ator inglês Nicolas Galitzini, onde ele falou sobre o talento, o vínculo do BTS e como eles se inspiram neles para seu papel no próximo filme The Ideal of You. Falando sobre o vínculo entre os integrantes do grupo, ele disse que era fácil. Também mencionou que o BTS servia de referência para ele enquanto se preparava para seu papel como membro da boyband Reyes Campbell no filme. Na entrevista, o apresentador perguntou a Nicolas o que ele tirou do BTS para canalizar em Reyes. Em resposta, o ator inglês elogiou-os por suas habilidades de dança. Ele também mencionou que nunca seria capaz de igualar as habilidades deles, dizendo Eu acho, quer dizer, eu estive um tanto envolvido nos aspectos das apresentações. Acho que nunca ousaria alegar em meu corpo inteiro que tenho a mesma capacidade de dança que eles têm, mesmo num indinho. Ele elaborou ainda mais sobre o vínculo dos membros do BTS e mencionou que a equipe de produção queria mostrar o charme do grupo através do filme. Ele disse Eu só acho que o relacionamento entre eles é tão notável e eles são meio fáceis em seu tipo de charme e carisma um com o outro e acho que queríamos incorporar isso no palco também. Nicolas Galitzinho também conversou recentemente com o News18 Shoucha em entrevista publicada em 30 de abril de 2024 e confessou que era fã do BTS. Ele então disse que os passos de dança do grupo foram benéficos para ele nas apresentações de Auguste Moon que ele teve que filmar para o The Id of You. O ator inglês disse à publicação Eu sou um fã, acho que o BTS foi muito útil, certamente para a parte de dança das apresentações de Auguste Moon. Eles foram definitivamente uma das referências. Enquanto isso, o ator inglês também mencionou que a equipe de produção do filme pegou referências de diversos boy grupos para coreografias. Em entrevista ao E! Notícias, publicada no dia 20 de março desse ano, o ator inglês revelou que a coreografia do BTS foi usada como referência e disse Usamos tantas referências incríveis, BTS em grande parte da coreografia, o que foi realmente ótimo. Os ARMYs, é claro, acharam realmente incrível o quanto a produção do filme se inspirou no BTS para entregar um ótimo trabalho. ARMYs, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e por gentileza nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!